Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pátio Central Shopping, o Shopping do Centro, rua Cândido Mariano 1380, telefone 3026-2800. Desafiando diversos estudantes em diferentes cidades do estado, a Universidade Católica Dom Bosco conheceu grandes vencedores do Desafio CDB 2016. Um dia emocionante para alunos, pais e professores que participaram do projeto Desafio CDB. A entrega dos troféus aos melhores alunos dos polos formados em escolas públicas e particulares de Campo Grande e interior do estado foi marcada por um sentimento de vitória. Ah, eu acho que não é explicável, eu não sabia se eu sorria ou chorava, não sei, era algo muito grande. A cerimônia de abertura foi realizada pelo reitor Padre Ricardo Carlos, que fez um belo discurso de agradecimento e incentivo aos novos ingressantes. A melhor universidade comunitária do nosso estado, ou privada, e isso não é nós que damos esta referência, mas são as avaliações externas e conceituadas que tem no nosso país. Então, a nossa equipe pedagógica, os nossos professores, os laboratórios, a estrutura, ou seja, todo o conjunto da universidade faz com que ela possa estar hoje na excelência da educação, do ensino superior. Então, tenho certeza que os nossos futuros acadêmicos serão muito bem acolhidos, farão um excelente curso e, consequentemente, serão bons profissionais no nosso mercado de trabalho. Só neste ano, a Universidade Católica agraciou mais de 50 estudantes com bolsas de até 100% para os cursos de graduação que optarem. O desafio é um projeto, não é recente, é um projeto antigo da universidade, que vem no decorrer desses anos valorizando as competências dos estudantes do ensino médio. Tanto que hoje nós vamos premiar 55 melhores dos mais de 5 mil inscritos. Então, é a seleção mesmo, a competência do estudante. O estudante que mais se dedicou durante a vida escolar está sendo hoje premiado e valorizado. O projeto abrange, além da capital, outras escolas do interior do estado, incentivando o estudo em cidades como São Gabriel do Oeste, Terenos, Coxim, Rio Verde, Bonito, Aquidauana, Anastácio, Camapuã e, entre outras, como Cidrolândia. É um prazer a nossa comunidade lá de Cidrolândia estar participando. Não é a primeira vez que nós ganhamos, isso serve de incentivo. E eu sou um dos maiores incentivadores, porque eu fui funcionário da Missão Salesiana, estudei aqui, eu sei da importância disso. E esperamos aí que o ano que vem nós tenhamos mais vencedores. Um sonho que para muitos já se tornou realidade. Mas para quem ainda vai prestar a prova no próximo ano, o estudante Jeter Siqueira passou algumas dicas. Primeiro, antes de tudo, não precisa ter medo da prova, né? Faça a prova com calma e acredite em você mesmo, porque eu não imaginava que eu ganharia. Então, qualquer um pode ganhar. Se eu ganhei, né? Obrigado por ficar antenado aqui nas nossas matérias. Aproveito para convidar você também para curtir as nossas redes sociais. E ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Festas e Eventos TV. E ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Festas e Eventos TV.